Fala pessoal, eu sou Henrique Masters, estou no canal Go The Games, vou spawnar um carro aqui Pra gente testar esse aqui mesmo Logicamente eu tenho que pegar o carro primeiro Quero ver se isso aqui protege o carro, vou entrar aqui nesse estacionamento secreto Isso aqui é um estacionamento, ou deveria ser Saiu, aí aperta lá, apareceu, aperta ele pra trancar o carro, carro trancado Bora, ups, ups, oi, oi Isso me lembra, vou pegar aqui essa moto Vamos ver se fica trancado mesmo Tô indo longe, hein Será que já deu distância? Tipo assim, ah, foi bem longe, né Caraca, se eu falar que eu esqueci, onde que é? É aqui, é aqui, né É aqui Caraca, o carro tá aqui Aí, aí sim, aí o mod é bastante útil Quer dizer, não sei Não sei, uma utilidade muito prática, porque Uou Não, e agora? Apareceu pra trancar o carro de novo Tipo assim, como eu saí do carro, será que cancelou? Realmente, não, não coisa, não sobe Narohodou, narohodou Eu não vejo muita utilidade pra esse mod, não Agora que eu parei pra pensar Porque ele não salva o carro no save game Só deixa o carro trancado mesmo, pra você fazer alguma coisa a pé E ele não desaparecer Porque se você trancar o carro e salvar, ele vai desaparecer, certeza Vou até fazer o teste aqui, ó Vou fazer o teste, mas eu já sei que não funciona É só mesmo pra ficar registrado no vídeo Vai o Admiral mesmo Mas eu tenho Na verdade, acho que eu já gravei vídeo de um mod que ele realmente salva carros Eles ficam salvos, mesmo depois de salvar o jogo Aqui é o Save 256 Cars Ó, com o alvo da LODGAME Uai, não continuou não É porque esse daqui não é o PC da Xuxa Tô fazendo um GTA pra PC leve Viu? É só pra você trancar ele pra fazer alguma coisa a pé Enfim, eu vou deixar o nome do mod aí na descrição do vídeo Descrição, não No comentário fixado Na descrição do vídeo vai estar o link do meu blog Pra vocês Visita lá e me ajudar, por favor E valeu, falou, é nóis Tchau 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 Tchau